Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Você anda cansado? Você está cansado? Eu tenho uma palavra para você e essa palavra ainda está em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 29. Acompanhe essa leitura comigo. Dá força ao cansado, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, não se cansarão e não se fatigarão. Você está cansado, amigo? Você está cansada, minha amiga? Cansada de ir na igreja? Cansado de pregar? Cansado de fazer a obra de Deus? Cansado de evangelizar? Cansado de ir nos hospitais? Cansado de dirigir o grupo de jovem? Cansado de dirigir o grupo círculo de oração? Você precisa entender uma coisa. Você precisa confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abala para sempre, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você precisa confiar em Deus para que te dê força. Você precisa confiar no Senhor. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Ele multiplica a força que não tem vigor. Aquela pessoa que está rastejando. O nosso Deus é o Deus que multiplica a força dessas pessoas. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Os jovens vão ficar velhos. As pessoas todas envelhecem e vão ficando fracas. Vão ficando debilitadas. Todas as pessoas que são fortes, elas vão ficando fracas. Elas vão ficando debilitadas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias. Subirão como águias renovadas. Meu amigo, não importa se você é idoso. Não importa quanto tempo você tem na obra de Deus. O que importa é que você precisa confiar no Senhor para que as suas forças sejam renovadas. Se você está cansado de pregar, de ser pastor, de ser dirigente da obra de Deus. Confia no Senhor para que Ele possa renovar as suas forças. Confia em Deus para que Ele possa renovar você. Para que Ele possa renovar a sua pessoa, as suas células. Para que você possa ter vigor. Para que você possa ter o amor. Para que você possa ter a coragem do primeiro amor. De trabalhar, de pregar, de levar a palavra, de levar o grupo avante. Então, meu amigo, você serve um Deus de renovo. Você serve um Deus que com Ele está a força. Você serve um Deus que com Ele está a capacidade. Ele pode te dar forças. Ele pode te capacitar. Mesmo você sendo idoso. Mesmo você estando debilitado pela idade. Deus, Ele renova as suas forças. Deus renova você para que você possa congregar. Para que você possa estar na casa dEle. Para que você possa continuar tocando essa obra linda e maravilhosa. A qual Ele colocou nas suas mãos. A qual Deus confiou nas suas mãos. Meu querido, Deus conta contigo. Deus conta com você. Esteja descansado na obra de Deus, meu irmão. A Bíblia disse que o nosso descanso não é nessa terra. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é com Deus. O nosso descanso é na mansão celestial. Aqui nós teremos peleja. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo tem guerra. O mundo tem peleja. O mundo tem problema. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Vamos lutar, meu amigo. Vamos pelejar. Porque enquanto nós estamos lutando e pelejando. É sinal de que nós estamos vivos. Quando uma pessoa para. Quando uma pessoa fica parada e não faz nada. Ela apodrece. Gente parada apodrece. Máquina parada. Ela enferruja. Meu querido, levanta tua cabeça. E mostra para o mundo. Mostra para Satanás que você ainda tem vigor. Que você ainda tem sangue na veia para lutar. Que você ainda é uma pessoa que está na guerra para batalhar. Não desista da peleja. Não desista da guerra. Luta. Deus está contando contigo na obra dele, soldado. Levanta tua cabeça e peleja nessa peleja. A Bíblia diz que essa peleja é minha. Eu vou te ajudar nesse negócio. Deus é o general da guerra, meu irmão. Deus ainda não morreu. Enquanto o general não morre. Então os soldados têm que lutar pelo seu país. Luta, meu amigo, pelo céu. Luta, meu amigo, pela obra de Deus. Levanta tua cabeça agora. Ergue o teu peito e diz. Eu serei um vencedor em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te fazer ser um vencedor nessa peleja. Deus é contigo, meu amado. Levanta a cabeça. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.